Piauí mulher quase perde a cabeça após colisão com ônibus da BR-316, vamos com os detalhes da tela. Pelas lentes do repórter cinematográfico Francisco Pontes, nossa equipe em ação pelas ruas dessa cidade. Vem comigo Francisco Pontes no pique, no toque, atenção acidente impressionante aqui na BR-316. Flagrante imagem viva e instigante, nossa reportagem na marca da qualidade, da exclusividade para que a motocicleta que estava sendo conduzida por essa senhora. No momento em que o ônibus, em que o motorista do coletivo fez a manobra, saindo da BR, da marginal da BR, entrando aqui para essa rua, a senhora veio e bateu na traseira, graças a Deus que bateu na traseira, né? Esse bate na parte da frente, o senhor merecia um favor? Mas está doendo tanto, eu uso isso tanto, e aí a moto eu tirei sexta-feira, a minha moto, olha o jeito que tu está. Nós estávamos, eu estou indo para o meu trabalho, eu trabalho bem aqui na, a gente estava na nossa faixa aqui, e aí o ônibus veio com tudo para se mudar a gente, a gente bateu lá no meio. A gente chegou no local, já se deparou com a vítima no chão. O condutor do ônibus disse que ele deu a seta, porém o motoqueiro fechou junto com ele, só que o motoqueiro já fala o contrário. Diz que o condutor do ônibus invadiu. Agora já chamamos o BP Tram e a perícia para verificar quem está errado. Acompanhando tudo aqui, atenção na marca da qualidade, da exclusividade, nas lentes de Francisco Pontes Pado Araújo, em cima do lance para a grandona da comunicação, para a TV Meio. Tá, e era o primeiro dia de trabalho dessa mulher, agora vamos falar.